E tu, seu brocha, fui pegar uma mulher, a mulher nem gostou, com coragem, meu amor, os mágicos que ficam comigo falam isso, eu gostei e adorei, não é verdade? Agora uma mulher me diz que eu vou lhe amar porque eu tenho um pau pequeno, acorda pra vida, meu filho, e dá até que tu matada lá fila, pro pau levantar, seu velho.